Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais de um hat Dessa vez com as minas de One Piece Não Tem Órgão, do Biakurã Que vai ser aquele rap zoeira que a gente tanto ama, né? Mas antes disso, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal Que a gente já passou dos mil inscritos, eu acho que tá com mil e oito No momento que eu tô fazendo esse vídeo, então eu queria agradecer muito a vocês Sério, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo Porque se não fosse por vocês, eu não ia ter chegado tão longe Eu não acreditava que eu ia chegar a mil inscritos até o final do ano, sabe? E eu já consegui isso no mês 10, então tá, final do mês 10 Mas, poxa, eu tava com um projeto, ah não, metade do ano que vem, se eu não conseguir eu desisto Mas vocês são muito incríveis, vocês estão me apoiando mais com meus amigos Mas eu queria agradecer muito, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês E vamos lá para este vídeo Se vocês gostarem, deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora lá Se inscreva no meu segundo canal de rap e anime, link na descrição E aí 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 fazer a abertura do 23ª abertura de One Piece, né? A abertura da minha live vai ser com a 23ª abertura de One Piece. E eu gostaria que todos vocês estivessem lá para ver comigo. Beleza? Então, se vocês gostarem, deixem o seu like. Se vocês gostaram, né? Desse vídeo, desse rap aí, vai lá no canal dele, se inscreve. Ele já tá com mais de 200 mil inscritos. Logo, eu tenho certeza, ele vai bater os 500, ele vai chegar ao milhão longo. E eu só quero chegar a 10 mil. Quem sabe, é um sonho que tá aí, lá na frente. Sabe onde é. Mas, se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.